Bom dia, vamos dizer que dá para dar bom dia, tentar ser o mais racional possível e separar o Botafogo, o time, que está uma porcaria, e o Bruno Lage, que não consegue mais atacar, e a arbitragem. Então, eu vou trazer aqui esses pontos bem equilibrados, na medida do possível. Peço para vocês, pelo menos, se inscreverem no canal, porque esse é um canal torcedor. Eu fui olhar a súmula lá, né, Eduardo, e na súmula não tem nada. Na súmula, não tem porquê ele anulou, não tem a justificativa de nenhum lance polêmico, porque ali eles só colocam o que eles querem. Tem muita coisa para a gente falar de arbitragem hoje, tem muita coisa para a gente tentar entender a situação técnica do Botafogo, mas a súmula tem que ser algo explicativo do jogo. Olha, teve um lance aqui de gol anulado, a gente interpretou assim, porque está difícil. Porque, cara, ou os árbitros não entendem de regra, ou a gente é burro. É inacreditável o que aconteceu ontem. E não, estou botando aqui a atuação do Botafogo, ó, não, o empate, não, mas sai o gol, tem que marcar. O juiz erra em campo, no VAR não pode errar, não pode ter dois erros no jogo. É inadmissível. Enfim, teve. A gente vai falar muito sobre isso, mas a súmula realmente foi algo vergonhoso.